Música O agronosso hoje veio aqui na plantação de rosas do Juninho, Merdoete Júnior. Juninho, por que você optou a plantar rosas aqui? É, foi assim Marcos, há algum tempo eu queria começar um negócio na chácara e comecei a pesquisar sobre o que tinha espaço aqui no Paraná. E eu vi que muitas culturas aqui no Paraná hoje em dia já estão, como eu digo, aglomeradas. E a rosa em si não, ainda aqui é muito fraco de produtores de rosa no Paraná. Aí eu optei em plantar a rosa e começar a comercializar ela. Música E que tipo de rosa você planta aqui? Ah, essa aqui é uma rosa feita em laboratório, ela não é comum. Ela já é sem espinho, vou notar que ela não tem espinho. Ah, ela não tem espinho. Ela não, 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 é uma rosa que tem mais duração, é mais firme, é mais dura. Música Ali para baixo a gente tem também na cor branca, na rosa e na amarela. A única que tem espinho aqui é a amarela, mas a gente faz a limpeza quando vai vender também. E sai bem, Júnior? Sai bastante? Sai bastante. A rosa hoje aí, mesmo com a pandemia e tudo mais, o pessoal está comprando bem, viu? Está comprando bem. Está comprando bem. Apesar que a gente perde alguma coisa igual quando tem o cabo curto, que é mais para decoração e tal, né? Mas essas de cabo longa a gente consegue vender, vender, vender bem, tá? E quantos pés de rosa mais ou menos você tem por aqui? Olha, eu estou com pouco ainda. Eu tenho 7 mil pés de rosa hoje, né? 7 mil pés de rosa. 7 mil pés de rosa. Mas pretendo aumentar. Você tem que expandir. Pretendo. Ainda até esse final de ano eu pretendo começar a plantar os cavalos, né? Porque essa rosa não é plantada diretamente no chão, né? Igual as outras rosas comuns. Essa aqui você planta primeiro o cavalo, aí o cavalo nasce e depois você faz o enxertio dela, né? É o mesmo sistema que você me mandou. É o mesmo sistema. É aquele sistema que eu tinha visto. Ah, então tem o vídeo no YouTube lá. Enxertio de rosas do Juninho. Pode procurar na playlist aí do AgroNossa que você vai achar. Em qualquer rosa que você tiver em casa sendo comum ou não, você consegue enxertar uma rosa dessa, né? Aqui, Juninho, é tudo enxertado e você faz aqui a sua plantação toda enxertada? Toda enxertada. É um trabalho também, né, Juninho? Foi trabalhoso. Mas depois que você enxertou, né, aí ela tem duração aí de quase oito anos de produção, né? Então é bastante tempo que você tem produção de um pé de rosa, né? Um pé de rosa, você fica oito anos aí tirando rosa dele. Exatamente. Tem pé de rosa que vai produzir aí quatro, cinco botões. Tem pé de rosa que vai produzir um, dois. Depende muito do clima, de tudo mais, né? E adubo, Juninho, como você usa adubo? Usa adubo, com certeza. É principalmente orgânico, que a gente joga bastante orgânico. Que é o esterpo de galinha, o esterpo de vaca, né? E a gente joga também o NPK, né? Que é o princípio de toda aduba aí, não tem jeito, né? É assim, o nitrogênio, né? Que é o N, ele serve pra expandir as rosas, né? Ele dá mais rama, né? Sim, certo. Ela vai soltar mais rama, as folhas vão ficar mais bonitas. O fósforo, que é o P, é pra aumentar o tamanho do botão, né? E o potássio, que seria o caco, no final, ele acumula na terra, porque a rosa utiliza muito do potássio. Mas como já é estipulado fórmula, né? Quando a gente compra, já é estipulado fórmula, a gente joga nesse tipo mesmo, né? Ah, entendi. E Juninho, se o cara quiser comprar rosa de sua aqui, como ele faz aqui? Entra na sua página? Você tem página? Tem, tem. Belas Rosas, né? Belas Rosas no Facebook. Que vai estar na descrição do vídeo. Tá na descrição do vídeo aí, Belas Rosas no Facebook. É só mandar mensagem pra mim lá. Lá tem. Já tem tudo especificado. O contato tá tudo lá. Tudo lá. Então é isso, pessoal. Acessa lá, Belas Rosas no Facebook. Tá na descrição aí. E vamos conhecer um pouquinho do que o Juninho faz a mais na propriedade dele aqui, da família dele. Abraço. Acessa lá, Belas Rosas no Facebook.